É isso aí, só Fusca, aircooler, só o ratão aqui, só o ratão Tô indo ali e quero ver o clone do meu Fusca Tem o clone do meu Fusca ali, ó Ele é pior que eu Esse é o clone do meu Fusca, igualzinho, só tem o teto aqui, ó Tem o teto O meu tá lá, tá lá embaixo Vamos lá Aircooler, turma do aircooler aqui Show de bola Isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó E bora lá meu Fuscão Parece É isso aí É isso aí É o moleque, tá lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ficou boas a rádio Aircooler Tá lá, tchau Tá lá, tchau 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 Show de bola Agora tá muito só Já falta isso aqui Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo E aí, Gelinho, cadê Gelinho? Tamo junto Parando por aqui, gente